Mas o vidro do bico verde deixa ela embrasadona Fica excitada no baile quando é o Everton de tona E vai de 4 malvadona, de 4 malvadona DJ Atilajin E vai de 4 malvadona, de 4 malvadona E vai de 4 malvadona, de 4 malvadona Fica de 4 olhando pra trás, fica de 4 olhando pra trás É bola e senta no pau Sentando, tentando, tentando É bola e senta no pau Sentando, tentando, tentando É bola e senta no pau E vai de 4 malvadona, de 4 malvadona Vai de 4 malvadona E vai de 4 malvadona, de 4 malvadona 4 malvadona Faz o vidro do bico verde, deixa ela embrasadona Fica excitada no baile quando é o Everton detonando E vai de quatro malvadona, de quatro malvadona DJ Batilajin Fica de quatro olhando pra trás Fica de quatro olhando pra trás É bola e senta no pau Sentando, 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 sentando É bola e senta no pau Sentando, 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 sentando É bola e senta no pau Sentando, sentando, sentando E vai de quatro malvadona, de quatro malvadona Vai de quatro malvadona Fica de quatro no quadradinho E vai de quatro malvadona, de quatro malvadona Fica de quatro malvadona Detona malvadona Detona malvadão De quatro malvadona E essa é mais uma coisa de D&D, eu não tento Deus me livre Eu sou a futebol